Fala aí seu pessoal aí que tem que reiniciar o vídeo três vezes aqui pra poder começar Puta que é o faraula Ah, é que ele tá andando com outro vento Ah, o vento mesmo Então aqui, voltando aqui pela terceira vez tentando gravar E pela terceira vez humilhando, moderando games aqui E pra avisar, cara Moderando, você já viu já o meu desafio, né Jogar uma partida, ser exportável contra mim Eu acho que você, eu espero que você seja macho se a gente aceitar, né Porque saco como é, né Se tu não aceitar uma partida dessa, você não tá muito frouxo, cara Você dá vergonha de mim Então, eu tive que regravar essa bosta aqui três vezes aqui E só pra dar ênfase Antes de eu falar o porquê que eu tive que gravar ela três vezes Eu quero falar aqui Se eu zerro ela, se você não aceitar esse pedido aí de desafio, é tão bosta Olha, se eu fosse você Pra mostrar que eu não sou bosta, né, moderando Eu gravava um vídeo com um cara e todo Aceitando esse desafio supremo de CS Portable Dx1 Ele, eu vou deixar ele escolher o mapa Ele escolhe o mapa que ele quiser E sem chororô, um mapa só Cada um grava até na sua casa também, na gameplay Pra poder mostrar até pros amigos depois E postar no canal Então, esse é um desafio aqui pra ele Pra ver se ele deixa ser bosta Deixa de ser bosta, moderando Aceita o desafio, cara E acho que é só isso aí Então, deixa eu voltar aqui e explicar aqui Cara, tá dando muito lag Era só olhar pra essa porra desse portal aqui Pá, lag O que que eu tive que fazer? Eu tive que mudar o... O render Que era o... 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 OpenGL Puta que parada Mas vai perder sangue assim fácil Então, enquanto esse bicho que deixa de ser gay Porque ele vem do portal rosa Eu vou restaurar minha vida Cara, eu tentei três vezes Essa é a terceira vez que eu tô gravando Humilhando, moderando Vou dar ênfase de novo Aceita o desafio, moderando Grava um vídeo com o cara e tudo E aceita essa bosta do desafio E olha aí Bem, 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 bem Você tem esse, também não adianta Que ele vai perder do mesmo jeito, né, mano Não tem nem graça, né Não precisa nem eu ter falado isso aí Todo mundo sabe que ele vai perder, né Então, olha o tamanho dessa porra de bicho Puta, que parada Já que eu nem sei o que que eu tenho que fazer com ele Hum, o que que eu tenho que fazer? Ele joga esses jatos radiativos, cara Eu não sei o que porra eu tenho que fazer Hum, eu tenho que atirar nos bolotas dele Viado, 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 viado Vai atirar aquele em mim não, seu cuzão Toma, na orelha de novo É um portal aqui, lá I don't know Eu nem no cu Pra não, é um portal Então, deixa eu voltar aqui Pegar aqui mais sangue Porque o sangue é infinito, cara A diferença é que agora Minha amarradura já foi pro saco, né Nossa, ele spawnou uns bichos Pra bater em mim, mano Nossa, mas que bicho chato, porra Estou a dois passos de zerar esta birossa Que o cara vai e me spawna uns bicho Tira logo aí que você vai tomar uns tiros Nas suas tetas de lado E sei lá que bosta é Vou torcer que seja a orelha dele Pra ser menos obsceno Opa, é o olho Mano É o olho mesmo Ai Ai, cara Ele quebrou a ponte, mano Eita, ponte Essa ponte era quebrada, né Era, mano Nossa, senhora Ele começou a spawnar os bichos E eu não sei se a qualidade do áudio está boa Porque eu não parei pra que parar Então Vamos continuar aqui Que isso tá jogando aqui Que porra Nossa Nossa E esse bicho Que tá ali Deixa eu descer aqui Pra você conseguir achar Este viado Veio Vai fugir não, seu viado Nossa senhora O cara foge demais Desses bichos Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Então tá Eu corto aqui Pulo aqui Aí Quando eu corto pra cá Eu tenho que puxar Essa arma Viado Vai dar um cuspininho Olha o cuspinado Eu ative Ele me matou Viado Veio Então já descobriu O que eu tenho que fazer Já, né Então Sobe esta birosca Pula esta birosca Ferre sangue Nesta birosca Tem problema não Eu recupero de novo Ali na máquina Lido de água benta Então Fica aqui parado E deixa eu ver Mais o que eu tenho a falar Aqui do canal Já falei De qual vai ser as práticas séries Eu tô O problema é que o house left Vai demorar um pouquinho A fazer ainda Vai demorar o que Uns 5, 6 vídeos Eu não sei Uns 7, 8 20 vídeos Tá bom Não chega a 20 vídeos Porra Você nem spawnou ainda Mas vai estar pronto Automatismo No olho Deixar de ser besta Que porra de arma é essa Eu não sei se essa arma tira muito Ou tira pouco Eu não sei Eu não tentei dar um tiro de snipe No olho desse bicho Pera aí Eu vou dar um tiro Hum Eu quero dizer que é mais difícil depois Eu dou um tiro aqui E dou um tiro lá Aí eu puxo aqui pra cá E vou pra lá Tá ligado Olha aí Começando a se materializar Ai seu bosta Toma no olho Então Seu corno Traz a bola Puxa pra cá Toma no olho direito Deixar de ser Ok Então Granada lança ali Cara Eu não sei Que que tem Sabe What the fuck Cara Que 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 Ramadur eu vou pegar o garoto eu preciso reservar a situação porque senão ele vai querer espalhar muito bicho se eu espalhar muito bicho ai não sou cão acho que enganado só de leves espiderman espiderman porco aranha porco aranha porco aranha hum deixa eu vim pra cá pra ele se avançar olha seu corno enquanto eu pego os negócios de novo cara mas que para ter xarope mano ô bicho chato meu deus meu deus eu não sei mais o que que eu estou fazendo aqui com calma agora com calma que agora eu vou zerar o jogo cara eu estou a dois passos de zerar esta birosca cara dois só dois passos eu só não sei quantas vezes eu tenho que repetir esse passo deve ser umas quatro vezes ou cinco vezes talvez dar um tiro na cabeça dele já spawnou mona já spawnou mona já spawnou mona saques mona saques ah max pain max pain que depois eu vou trazer para o canal vou trazer uma parte de jogo da rockstar tipo the warriors que eu vi um vídeo achei um jogo muito bacana e acho que só né depois eu vejo mais que jogo talvez eu gravo alguns jogos das antigas aqui quem me viu ali falou não olha nem mexe mas eu lembro se eu tirei eu tomo um socão no olho já o 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